Vamos ter 300 milhões para gastar, tipo 300 milhões para contratar jogadores Mais ali 490 de orçamento salarial Portanto, vamos ter muito dinheiro para contratar craques E aí está, finalmente vamos conseguir contratar então o menino Ney Exatamente, mano Estava difícil, mas nós conseguimos A Itaia, seus valores, ganhou um canto, mano Vinícius, vai ser titular, caga no whale Caga no whale Olha, está ele Ai, Jesus O que é que foi isso, mano? Caga, o que é que foi isso? Caga, na, 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 na Acabou o vídeo aqui, malta Caga Oh, 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 oh Se foi cueca, se foi cueca, vou-me embora Como é que é? Fico, sejam bem-vindos ao canal Para que eu deixe mais um vídeo E desta vez, malta, mais um vídeo de FIFA 19 Exatamente, já saiu um vídeo no canal de FIFA 19 Se ainda não viste, vai lá ver, ok? E hoje, hoje vamos iniciar uma nova série no canal A série chama-se Carreira Rápida E o que é que vai conseguir esta série? Vamos ter 4 episódios O primeiro episódio, que vai ser o episódio de hoje, ok? É então o mercado do verão e os jogos amigáveis Basicamente, vamos estar a fazer várias contratações e várias vendas Até montarmos uma equipa super top Para então fazer a temporada No segundo episódio vai ser então a fase de grupos da Liga dos Campeões E também vários jogos importantes que vamos ter no campeonato Até chegar então ao mercado de inverno Que vai ser o terceiro episódio Em que vamos estar a reforçar ainda mais o plantel Até fazermos um plantel tipo super top, ok? Para vencer os Champions, para vencer os campeonatos E essas cenas todas Porque depois no quarto episódio Vai ser então o final Em que aí é que vamos saber se conseguimos vencer as Champions Se conseguimos vencer o campeonato Como é que foram as evoluções dos jogadores Como é que saíram os novos jogadores E também se conseguimos cumprir todos os objetivos Que tínhamos para cumprir desde o início da temporada, ok? Portanto, já, acho que esta série vai estar muito top Carreira rápida Uma cena aqui nova no canal Espero que vocês curtam E se vocês curtiram da ideia Já sabem, arrebentei muito esse like, ok? Se vocês querem o episódio número 2 Amanhã Tentem bater os 2 mil likes, ok? Tentem bater os 2 mil likes Explodam aí com os likes E eu também vou estar sempre a pedir a vossa opinião aí nos comentários E também aqui aparecer os sugeridos Também vai aparecer várias cheiras em que vocês vão ter que escolher entre duas opções Portanto, já, fiquem atentos no vídeo No vídeo todo, ok? Vejam o vídeo todo Então passem partes à frente Senão vocês depois não vão perceber tudo Também não se esqueçam de subscrever o canal E partilharem este vídeo com todos os vossos amigos Vamos agora para o FIFA 18 Onde eu já estou aqui com o Real Madrid Pois é Vamos começar por ver o plantel do Real Madrid Vamos ver então Onde é que temos os melhores jogadores Em que posições E depois em que posições é que vamos precisar reforçar-nos Eu sei que a equipa do Real é muito forte Tem grandes jogadores Mas eu sei que também há falhas E sítios onde podemos reforçar Por exemplo Temos aqui uma defesa muito top Ok? Uma defesa muito boa Um make-up muito bom Porém, ó Eu não gosto de avançar Também não gosto do extremo esquerdo O Asensio é bom jogador E há Mas tipo, para ser titular E para vencermos a Champions Eu acho que fizemos um melhor E eu já tinha aqui uns jogadores em mente Que mais do que a mim Vamos estar a ver, ok? Depois temos aqui um bom banco também O Isco está no banco O Isco O Intertenal Doural está no banco Tipo Isto é o Real Madrid, ok? Apresento-vos Real Madrid Mesmo assim eu prefiro o Isco Do que o Asensio Temos aqui um excelente guarda-redes Também temos um guarda-redes Reserva muito bom E eu acho que não faz sentido Temos dois guarda-redes tão bons Eu acho que depois Talvez vou vender o Navas Irei buscando um guarda-redes Talvez mais jovem E que possa aumentar o seu overall E subir o seu valor Porque o Navas, ó Já tem um overall muito bom Não vai ser titular na nossa equipa E tem tipo 31 anos Eu acho que não faz sentido Ter um Navas então na nossa equipa Estão a ver Portanto, já Depois temos aqui o Vinícius Juna Meu miúdo com 17 anos 77 do overall Mano, que besta Que besta este jogador Vai subir muito esta temporada Até quero ver em que overall Ele vai chegar Ah, e obviamente Depois temos a equipa toda pronta Toda montada Vamos ter que estar a ver aqui As táticas Que eu acho que isto é uma cena Muito top aqui no FIFA 19 Que eles meteram Como atacar Como defender Pressionar ou não Mas mais que a mim Vamos ver isso E também aqui as instruções E os papéis Mas como eu disse Só vamos fazer isso Quando tivermos a equipa pronta Vim ao calendário Ver então quais são os jogos Que nós vamos estar a fazer Neste vídeo, ok Quando estivermos no mercado De transferências Então, vamos ter estes 3 jogos Amigáveis Contra o PSG Contra a Juventus E contra o Man United Vamos também ter aqui Um jogo contra o Atlético Madrid Para a Super Cup E eu vou fazer este jogo Ok Também vamos ter aqui Um jogo contra o Getafe E contra o Girona Ah, e eu estou a jogar no calendário Já, esqueci de dizer-vos Eu estou a jogar no calendário Eu não devo só escapar Em 2 ou 3 jogos Mas pronto Já, eu já vou jogar no calendário Tipo, eu tenho a mania Que sou bom mesmo É mesmo isso Aqui está tudo direitinho Vocês podem desconfiar Ou caralho Não, está tudo direitinho Eu não vou fazer modificações Nenhumas Como se calhar Algumas pessoas fazem Mas eu não vou fazer isso Ok Vamos que vamos Uma coisa que ainda não tinha visto É então o dinheiro Que nós vamos ter para gastar E vamos ter 300 milhões Para gastar Tipo, 300 milhões Para contratar jogadores Mais ali 490 De orçamento salarial Portanto, já Vamos ter muito dinheiro Para contratar craques E obviamente também Vamos fazer algumas vendas Estão a ver Portanto, já Estamos bem servidos Enquanto dia Ok Estamos bem ricos E bem, eu meti aqui Umas instruções Para os nossos olheiros Para ir em busca Então de um defesa esquerdo Qualidade titular Mas que esteja Entre os 16 e os 23 anos Portanto, vai buscar Um bom defesa esquerdo Mas que tenha Menos de 23 anos Ou seja, excelente Um médio defensivo também Qualidade titular Mas que tenha Menos de 25 anos Para ser suplente do Casemiro Um ponta de lança Aí já quer um ponta de lança Classe mundial Mas que tenha Menos de 26 anos Porque também não quer Um ponta de lança Muito velho Médio direito Pedi um promissor Para ser suplente Do Garrett Bale Extremo classe mundial Porque aquele extremo esquerdo Que eu quero contratar Ainda não sei quem Não tenho muitos em mente Mas já, eu sei que há Bastante bons Classe mundial mesmo Para arrebentar Para ser tipo o nosso novo Cristiano Ronaldo Ou o jogador que vai Substituir a saída Do Cristiano Ronaldo E médio centro Era então o médio centro Promissor Exatamente Vamos buscar aquele Puto craque Pode ser grande surpresa Grande revelação Nesta temporada Mas pronto Já estamos a enrolar muito Vamos então Para o primeiro jogo Deixam-me ver Se eu já meti aqui O plantel de amigáveis Aqui está aí O plantel de amigáveis E vamos então Para este jogo Contra o PSG Vou simular Como é óbvio E vamos ver então Como é que vai correr Se vamos conseguir Um bom resultado Ou então Se infelizmente Vamos perder Mas acho que não E vencemos 3-0 Vencemos 3-0 Assim um golo de Vasquez É isso Vasquez Marca Que é para depois Dá-se o base A Sessio também Marcou dois golos Bom primeiro jogo Aqui da nossa equipa Chegamos aqui agora O jogo contra os Juventus Eu vou meter o meu plantel O plantel de amigáveis Por aí vou meter ali O Vinícius Júnior a jogar Em vez do Isco Vamos ver como é que corre Vamos ver se o Vinícius Júnior joga bem Que é para depois Ele evoluir Que é o que nós escolhemos Eles perderam o 2-0 Contra o United No último jogo Portanto se eles estão Aquela em má forma Não é Pode ser que levem Coça de nós E perderam 2-1 Dois golos de Valverde Muito bem Valverde E este é um jogador Que também pode sair E se marcando golos Vai ganhar a forma Para depois Dá-se a também Proposta de transferência Para Casemiro 77 milhões Meu Deus Do Chelsea O que é que vamos fazer agora? O que é que vamos fazer agora? Eu sei que ele está a valer Entre 75 milhões A 110 milhões E eles mandaram 77 Vão dizer assim Eu só vendo o Casemiro Por 110 milhões Menos que isso eu não vendo Menos que isso eu não vendo Se vocês querem Pagam 110 Se não Cagam na situação 101 milhões Que eles mandaram Para o Casemiro O que é que eu vou dizer Sobre isto? 101 milhões? Mas acho que não faz sentido Porque se nós vendemos Depois viemos Estar aqui em busca De outro grande Médio defensivo O que não faria muito sentido Portanto Eu vou rejeitar Eu não quero vender o Casemiro Eu tenho outras posições Que preciso reforçar Em vez de estar-me a preocupar Em comprar um novo trem Vocês já repararam Quando não estou a fazer propostas Para os jogadores ainda Mas vai acabar os amigáveis Eu vou logo em busca Dos jogadores Portanto tenham calma Ok? Tenham calma Vamos agora só Concentrar-nos amigáveis E também em vender Já estamos aqui no seu Conta o Night E eles ganharam o PSG E as Juventus Mas vamos ver como é que vai correr Agora o jogo Eles também estão a chegar ali Com um plantel mais ou menos Ou o Mati deslizionou-se Mas vamos ver quanto é que fica E ganhamos 2-0 Goal de Bezema E também goal de Ceballos Boa vitória 3 vitórias em 3 jogos Oh Excelente E recebemos 3 milhões Por termos passado esta fase de grupos E agora por nossa sorte Vamos já com uma equipa Um pouco mais fraca Ou bastante mais fraca Timborso Tipo não me faço ideia Que esta equipa Deve ser da MLS E eu acho que nós vamos vencer Porque tipo Vencemos os outros 3 jogos Outra equipa muito mais fortes Portanto Tínhamos que vencer Oh Mas só vencemos 5-4 em penaltis Como assim pessoal O que é que aconteceu? Mas pronto Vencemos na mesma Vamos para a final E a final contra o Night Vencemos 4-3 em penaltis Portanto Vencemos aqui o nosso primeiro título Foi um título amigável Mas pronto É um título na mesma Portanto Taça americana é nossa E eu já meti aqui Alguns jogadores Na nossa lista de preferência E os jogadores foram este Tiel Mante No Kun Com o Paulinho Werner Lukaku Icardi E por último O nosso menino Ney Neymar Jr 92 do Bordal Com 26 anos Mate Ya Tipo Eu queria muito Contratar o Neymar Eu sei que na vida real O Real Madrid tentou Contratá-lo Mas infelizmente Não conseguiu Mas esta vez Eu quero contratá-lo Para o Real Madrid E eu acredito Que nós vamos conseguir Portanto Vamos dar tudo Vamos mandar aqui a 200 milhões Para contratar Mas acho que tipo Ele na nossa equipa Era tipo Excelente E é isso que eu vou tentar fazer Abordar para comprar E vamos então ver O que é que vai dar Já estamos aqui Nas negociações E eles querem 219 milhões Mano Como assim 219 milhões Que é isto É muito dinheiro Tipo É muito dinheiro Ya Temos esse dinheiro E ainda nos sobram 94 milhões Mas tipo É muito caro 219 milhões Mano Como assim Eu vou aceitar Ya Eu vou aceitar Eu quero muito o Neymar Na minha equipa Tipo Eu quero muito o Neymar Na minha equipa Portanto Eu vou aceitar Oi tá Já estamos com ele Ele quer um papel crucial Vamos aceitar O papel crucial Que ele quer Duração de contrato 4 anos Está-se bem Meu menino Está-se bem Tranquilo Olha aí Metiu uma cláusula de rescisão De 300 milhões Será que ele vai aceitar E aceitou 300 milhões De cláusula de rescisão Está-se bem É isso Tipo Agora não sei Se alguém vai dar Esse valor por ele Portanto Ele estava em segundo Na nossa equipa Quanto ao salário Manos Eles ficaram lixados Por causa do salário dele Eu dei tipo Exatamente o salário Que ele recebe no PSG E eles tipo Ai tal Insulto-os Não aceito E recusaram Tipo Recusaram Ou seja Vamos ter que fazer tudo Outra vez Daqui a uma semana O jogador Que eu queria muito Para a nossa equipa E é tipo Mesmo que eu estou a precisar Que é um avançado Era então O Harry Kane Eu vou tentar fazer uma cena Ok Vou tentar meter o Benzema Por troca E contratar o Harry Kane Tipo Eu não quero o Benzema O Harry Kane é na Slam Então vai ver Portanto é Vamos tentar fazer essa troca E vamos então ver O que é que vai dar Será que eles vão aceitar Tipo Eu não me acredito muito Que eles vão aceitar Não é Mas vamos ver O que é que eles vão dizer Oh Eles aceitaram o Benzema Está-se bem Mas tem que pagar Mais 143 milhões Tipo Mais 143 milhões Mano Como assim 143 é muito Vamos fazer assim Então Vamos mandar mais 100 Mais 100 milhões Está fixe Oh Malta Pelos bichos Só com estes valores É que eu consigo contratá-lo 135 milhões Mais o Benzema Pfff Já Vai caro também Mas vai ter que ser E o contrato do Harry Kane Fica o seguinte Então Vai ser crucial 4 anos Vai ter uma cláusula 251 milhões Prégua na assinatura 1.900.000 Salário 185.000 E a cada 20 golos Vai receber 7.800.000 Portanto Já Novo jogador Novo fã de lance A nossa equipa Harry Motherfucking King Mandaram-nos aqui 42 milhões Para o Caval E eu vou negociar Vamos tentar vender-lo Para ir por 70 milhões Acho que era bacana Ele só dá um 53 Portanto Nós vamos rejeitar Esta proposta Provavelmente ainda não consegui Contratá-lo nem mais Portanto Vou tentar contratá-lo novamente Porém Agora eu tenho muito menos dinheiro Não é? Eu vou ter que mandar então O máximo de dinheiro que eu tenho Que é tipo 176 milhões Eu não sei se vai dar certo Sinceramente Eu acho muito difícil dar certo Mas vamos ver Pode ser que eles aceitam Não se enganem e aceitem E ao menos de vista aceitaram Aceitaram 176 milhões Para o Neymar Como assim? Conseguimos Agora só temos que negociar o contrato Isto é o máximo que conseguimos dar E eu acho mesmo Que eles não vão aceitar Como assim? Mais uma vez Que não vamos conseguir Contratar o Neymar Está complicado Está complicado Eu acho muito dificilmente Que ele aceite Não vai resultar Vamos ter que mandar Uma terceira proposta Para o Neymar A segunda também Que não resultou É preciso ter muito dinheiro Para contratar o Neymar E acabamos de receber Duas propostas de transferência 28 milhões para o Vasquez E 71 milhões para o Asensio Olha aí Vou mandar uma contraproposta De 35 milhões para o Vasquez E está Eles aceitaram 35 milhões Portanto Acabamos de vender o Vasquez 35 milhões para o Barcelona Para o nosso clube rival Mas já há tempo de ser Eu queria tipo desfazer-me dele Portanto Quanto ao Asensio Eu só vendo por 100 milhões Só vendo o Asensio Por 100 milhões Eles estão aqui a dizer Que só dão 78 E nós vamos fazer Uma última Que é 94 Já 94 Pronto Está-se bem 94 é tranquilo Ok Eles aceitaram 94 milhões Portanto Mais um jogador Que vamos vender Em princípio E é bom termos vendido Estes dois Porque com a venda Destes dois jogadores Vamos poder comprar o Neymar Finalmente Moreirense Quer contratar o jogador Por empreste Dani Gomes Vai com Deus Meu menino Vai com Deus E aí está Finalmente Vamos conseguir contratar Então O menino Ney Exatamente Mano Estava difícil Mas nós conseguimos Aí está Esses são os valores De contrato E nós A transferência Foi 200 milhões Já foi 200 milhões Não foi desta vez 176 Foi um pouco mais Foi 200 milhões Mas enfim Vamos ter então O Neymar Na nossa equipa Ó Alegria e ousadia Que vai ser da nossa equipa E aí está A apresentação Do Neymar No Real Madrid Ó Que grande cena Caga Está muito top A dizer Bienvenido Neymar Junior Ele estava a dar toque E o caralho Depois mandou o remate E acaba a animação Mas está fixa Ok Está fixa Esta animação Curtiu Boa Estão a ver 200 milhões Foi então A proposta Que nós Mandamos para o PSG E eles aceitaram E 360 mil É o que ele vai receber Por salário Ó Falta aqui só uma cena Que é a numeração Dos novos jogadores Eric Kane vai ficar com a 9 E Neymar vai ficar com a 10 Já Neymar vai ficar com a 10 Muido Murece Luka Modric Ih Peraí Vou tirar a 10 Do Luka Modric Que é grande alata Modric vai ficar com a 16 Que é um número no futebol Portanto já Modric fica com a 16 Também está fixe Modric Ó Vais brilhar com essa camisa Vais brilhar Chegamos ao jogo Outro Atlético Para a Super Cup Esse jogo Que eu vou estar a jogar Ó Grande cena aqui A apresentação Também está fixe Ó Estas animações Melhoraram bastante Ó Até aí apareceu Neymar E também está apareceu Godin Neymar é o nosso melhor jogador Godin O melhor jogador do Atlético E sim Só uma cena rápida Neste vídeo Ainda vamos estar a fazer Mais contratações Depois deste jogo Ok Porque não nos falta Contratar mais jogadores Chegamos então ao dia de jogo Esta é a nossa equipa Corto Aparante Sérgio Ramos Marcelo Carvajal Casimir Tony Kroos Modric Gareth Bale Eric Kane E Neymar Jr Dois novos jogadores Na nossa equipa Nosso fãs e titular Eric Kane E Neymar Vamos ver se eles vão sair bem Neste jogo E vamos então ver se nós Conseguimos o nosso primeiro título Oficial Já conseguimos uma taça amigável Mas é agora a vez De brincar-nos do Atlético E vençamos então aqui a Super Cup Vamos embora Real Madrid Alá Madrid Vamos que vamos Bora lá They were two of Europe's Foremost club sides Last season Winners of the Champions League And Europa League Respectively Now they lock horns With the Super Cup At stake It's Real Madrid They face Atlético Madrid And it's coming your way Next on EA TV And we are ready to go Just about Millions of viewers From all around the world To tune in For the Super Cup Decider My name is Top Xuxa Aqui a apresentação Viram eles ali a dar toques A dar toques não A fazer um índice Estava fixe Ok Estava fixe Estou aqui A meter animações Do caraço Estou a curtir A cena Super Cup também Ali a troféu Bonito sim Aquele troféu Que nós vamos levantar Como é Obviamente Não é Como é Obviamente Mas já Estamos aí a aparecer Pai Eu não quero ver muito esta cena Me estás a ver Eu quero partir logo para o jogo Mas pronto Só para vocês verem Como a situação está bonita Como a situação Estava canexe Para quem quer comprar o FIFA 19 Mas já Vamos Mas é para o jogo A bola já está a rolar O jogo já começou E vamos ter que vencer isto Olha o meu ninho grande O Bale a recuperar a bola Que linda Faz o primeiro miúdo Faz o primeiro miúdo Já está Coração para vocês Isto é um bocado gay Mas pronto Estamos aí 1-0 no marcador Que ainda cabeçado na bandeira Olha o Pox Lá para dentro Estamos a vencer já Aos 6 minutos Recuperação de bola do Bale Eles estavam descompensados Ali na defesa Nós aproveitamos E está aí Ainda a festa Alá Madrid Recuperação de bola Os pareceu fácil E ele Pox Pipoquinha lá para dentro Já estamos a vencer Gareth Bale A marcar o primeiro golo Neste jogo Bem equipa Olha bem ele Outra vez Miu W12 Gareth Bale a destruir os rins Dos jogadores do Atlético Cruzamento de Carvalho Vai o Neymar Miu do Neymar Ai ai Tens que marcar Miu Tens que marcar Remato esparatado Aqui do Atlético Olha ele até Tem que ir para o chão Tipo Que esta merda Que eu fiz aqui Olha aí O Atlético Que é grande saco Meu menino Que é que foi isto Ei ô Gelson Desculpa aí Qual que é a cena Está-se bem Desculpa aí Que é grande saco Moço Que é grande saco Que é que é isso Olha o Atlético Mas que é isso Meu menino Gelson Que que é que Ó O Cortoar nem viu a bola O Cortoar nem viu a bola Não deu hipótese Um gol no marcador Ó pá Bom golo Só isso Meu menino Mas Neymar Júnior humilha Que linda Que linda Mata-te aí Anda lá Anda lá Tu consegues Ai Jesus E estamos nós Só dá real Só dá real Neste game Caga nisso Caga nisso Anda Modric Modric não Neymar Ai Neymar Que é que é isso Que é que é que dá bug Anda Casemiro Que sarda Que golo Que golo A bola passou por cima do guarda-redes ou foi uma pessoa minha? Nem reparei muito bem Mas que é isto mano? Ele ali tipo Na entrada da área À espera da bola dele Vou receber No cantinho Afinal não foi por cima Mas foi golaço 2-1 Estamos a vencer novamente E é isso que tem que ser Não é mesmo Acabou a primeira parte E estamos a vencer Vamos para a segunda Já siga 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 a segunda parte Siga a segunda parte Sem respirar Oh Eric Kane Ainda não fez o deal Simulação Nova simulação Vai arrematar Saco De fisaça do Black Mano Que é isso Você é louco tio De fisaça Que vai Marcelo Menino é só dia para Neymar Que é isso Você é louco tio Ou penalti Ah não foi Pode-se ter tirado para o chão também Está na altura Está na altura Do mil de entrar Onde é que estás? Estás aqui Carazes Vamos Vinícius Júnior Vinícius Júnior Ó o que é que vou tirar Vou tirar o Bale ou Neymar Bale ou Neymar Ó vou tirar o Bale Vou tirar o Bale Neymar é caraca Neymar continua Vai já ali este termo direito Mas vamos ter também Um menino isco Pelo Tony Cross Que já está ali a dar as últimas O menino Cross Ele também nem corre Eu também nem corre Na vida real Eu quero fazer outra Quero fazer outra outra Se calhar vão ter o Mariano Pelo Eric Cain Motherfucking Cain Ei está Vinícius na raça O Vinícius na raça Ele ali a dar cabeçadas Ele ali a dar tubuladas Mas acho que ganhou o canto Ganhou o canto Vinícius vai ser titular Caga no Bale Caga no Bale Olha está ele Ei Jesus O que é que foi isso Caga O que é que foi isso Caga Não Acabou o vídeo aqui Caga Se foi cueca Se foi cueca Vou-me embora Portem-se Que absurdo Que o Vinícius na raça fez aqui O que é isso E continuou com a bola E vai chutar E vai ser golo Vai chutar E vai ser golo Vamos ver Vamos ver Ah ok Não foi Não foi golo Oh na 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 Já estamos nos últimos minutos Não vamos sofrer Não vamos sofrer Não vamos sofrer Mano Por que é que sofremos Por que é que sofremos Eles não fizeram nada Mano Eles fizeram dois Guamados e marcaram Como assim Como assim Vai-te lixar Rodri Ó o Rodri É um homem que tem um amigo Que chama-se Rodri Vai-te lixar Mano É Modric É Modric É Modric Miúdo É grande a bola Para Mariano Ai que punha De defesa Mano Ai caga Ó o velaco Vai-te lixar Mano Que é grande a defesa Que é grande a jogada Nossa equipa Espetáculo Show de bola Anda Vinícius Anda miúdo Vai-te para o meio Que escalina Cruza miúdo Ah não Não Que é grande a bola Que é grande a bola Não sofre Não sofre Por favor Não sofre Não sofre Não sofre Alguém que me explique isto Por favor Alguém que me explique isto Por favor Cala em Nietzsche Deve ser neste rodo Que não jogam caraças Pô amigos Vai-te lixar Mano Nem sabem como Vambora Vambora Anda Anda Vinícius Anda miúdo Atua Atua Não Não me acredito Mano De quem vais defender Eu não me acredito Caga Eu não me acredito nisto Mano Caga Esquece Impossível Missão impossível Mano Última jogada Última jogada Vamos Para cima deles Ei nada Ei não me dê-lo Mano Não me dê-lo Ei perdemos isto Como é que é possível Tivemos duas vezes a vencer Tivemos duas vezes a vencer E não conseguimos ganhar Que se lixo Vamos mais a vencer o campeonato E as champions Que se lixo esta super Toma cagar para estes gajos Estão eles a pegar um troféu Mano Tipo Ah Quero ver a animação Estás a ver Mas tipo É aquela cena Perdemos Pronto Está muito bonito Está bem Está-se bem Estás muito feliz Só vais ganhar nisto Também Só vais ganhar nisto É super caro Também não vais ganhar mais nada O resto vai ser tudo Real Madrid Está aí o Koke Subir o troféu Vou deixar só aparecer o troféu Estão a ver Está fixe Está grande festa Está grande animação Está fixe Ok Está feito Não vamos ver mais isto Prontos Vamos ver quem foi o homem de jogo Foi o Kazimir Kazimir é rei Kazimir é crack É o melhor trinco de sempre Caga Chegamos aqui ao nosso primeiro jogo Do campeonato E é contra o Getafe Vamos simular E vamos ver se vamos conseguir vencer Opa Eu acho que sim Estamos com uma equipa Fucking beast Meio arrebentar com este Getafe Quais ver 3-0 3 de Neymar Junior Que é isso Já a brilhar assim Já a brilhar assim Nós na equipa Temos o Neymar Junior Vinícius Junior E o treinador É o que? António Junior Isto é a equipa de juniors Nesta equipa E já se sabe O overall do Mew do Bailey 82 21 anos Portanto vale a pena Comprar Vamos ver aí o valor Eles estão a dizer Que tem uma clause 59 milhões Mas nós não Vamos iniciar com negociações Prontos Eu só aceito este valor 54 milhões Mais 5% Uma clause de venda futura E nós vamos aceitar Ok? Vamos aceitar Na boa mesmo Bailey Vai ser reforço E este é o novo contrato Do Bailey Vai ter uma clause No 24 milhões E vamos então ver Se ele vai brilhar No nosso real Aqui o puto Bailey Ó Chegamos a dia de mais um jogo E eu vou deixar a mesma equipa Para este jogo Ok? Tranquilo mesmo Vamos que vamos Vamos ver o que é que vai dar Se conseguimos mais uma vitória Aqui na liga BBVA Conseguimos vencer o primeiro jogo Agora temos que conseguir vencer o segundo jogo Não é? Como é óbvio E não Acabamos por empatar Com um golo de Kroos E outro de Stoani Empata o mundo Não é assim tão bom Resultar Não é? Mas pronto Não é só se bem Tranquilo Foi o primeiro jogo fora Dá-se assim uma aranha Apesar de não aparecer aqui o overall Nenhum valor dele Eu vou mandar proposta para o Mandy Porque eu quero contratar o Mandy O Mandy é grande jogador E eu curto dele Vou tentar contratar então assim o Mandy 25 milhões Mais o Kiko ou casilha Vamos então ver o que é que vai dar Se eles vão aceitar Se não E aceitam 28 milhões Mais 10% da clause futura Está fixe Mandy só volta ao contrato Sevemos uma proposta para o Navas 35 milhões Finalmente alguém quer o Navas E nós vamos aceitar Ele não vai ser titular na nossa equipa Portanto não é preciso muita coisa Vamos aceitar já os 35 milhões E aí está Temos o Mandy na nossa equipa 160 mil é o que ele vai receber Portanto mais um novo jogador Acho que já fizemos todas as contratações Que devemos ter feito Vamos dar agora uma analisada global Chegamos então aqui a última hora Das transferências E agora vou dar uma analisada global De como é que foram E pá Portanto vamos ver as nossas transferências E vamos também ver todos os clubes Vamos começar pelas nossas Ok Vamos começar pelas mais caras Vamos começar pelas mais caras Contratação Neymar Júnior 200 milhões Contratação Harry Kane 135 milhões Mais o Benzema Venda de Asensio Por 94 para o Chelsea Contratação do Baelic 54 milhões Contratação de Mandy 28 milhões Mais o Kiko Casilha Venda de Keylor Navas Para o City Por 35 Venda do Vasquez 35 para o Barcelona Venda do Hernando Por empréstimo Gómez por empréstimo Peters por empréstimo Foram então essas as nossas transferências Fizemos grandes contratações Grandas vendas Mas estou bem satisfeito com estas entradas E estas cenas de jogadores Acho que vamos brilhar Tótil nesta temporada Eu sei que no mercado de inverno Ainda vai haver mais alterações Mas até agora está ó Top Xuxa Uma cena que eu quero falar com vocês Que acho que vai ser determinante Para o segundo episódio Então jogos para a Champions E essas cenas Muitos jogos agora a acontecer No segundo episódio Que é que então as táticas Como é que nós vamos fazer Defesa Vamos ter aí uma cena Ok para vocês votarem Como é que vocês acham melhor jogar Pressionar no erro Pressionar após a perda de bola Pressão constante Ficar atrás Equilibrado O que é que vocês acham melhor Betam aí Ok que eu quero saber O que é que vocês acham Ou então também comentem nos comentários E justificam o porquê E no ataque Como é que vamos jogar Posso de bola Equilibrado Passo longo Construção rápida Ou posso de bola Já são só esses Equilibrado Passo longo Construção rápida E posso de bola São esses quatro Qual é que vocês acham melhor Para jogar no Real Madrid Ah temos que ver De acordo com a nossa equipa E como é o estilo do jogo Então do Real Madrid Depois temos aqui Outras formas também Dos livros Quantos é que temos aqui E tal Mas isso posso ser eu a fazer Mas agora Quanto ao estilo ofensivo E defensivo Preciso que sejam vocês A darem a vossa opinião Na votação E nos comentários Ou quanto aos treinos Também comentem em cinco jogadores Ok que vocês querem Que eu treine Eu sei que tipo A maioria do pessoal Vai dizer tipo Treino ao início Júnior E isso Como é óbvio Eu vou treinar Mas também comentem Mais quatro jogadores Ok que eu sei que a nossa equipa Tem muitas promessas E muitos jogadores Que podem evoluir Vocês vão lá Vem o plantel novamente E veem que jogadores É que nós devemos treinar Para esta temporada Para evoluírem bastante Com a nossa equipa Mas é isso pessoal Foi isso o vídeo Ok espero que vocês Têm gostado então Deste primeiro episódio Da nossa série de carreira rápida Pá é uma série diferente Aqui no canal Uma série bem top Que eu acho que vocês vão curtir Portanto é isso Este foi o primeiro episódio Espero que vocês tenham gostido Aí destas diferenças Das vendas Do jogo E pá e essas cenas Não a ver Mas é isso Eu vou ficando por aqui Até a próxima Ai não se esqueçam De voltar nas cenas todas E também de comentar E tudo que eu vos pedi Mas ai compartilhem também Compartilhem como é óbvio Mas é isso Eu vou ficando por aqui Até a próxima E fui